Nesses tempos de pandemia, a Combine Sabores está atendendo seus clientes via delivery e também no salão, seguindo todos os protocolos de higiene. Atendimento de segunda a sábado, das 11 às 14 horas e 30 minutos. Self-service, pratos executivos e marmitex. Experimente também a deliciosa feijoada, todas as quartas e sábados. Rua Amando de Barros 993, telefone WhatsApp 3882-1983.